Em Alta Floresta, Rondônia, nesta noite de quarta-feira, dia 25, uma distribuidora de gás, localizada na Avenida Brasil, foi alvo de bandidos. A distribuidora possui sistema de segurança e, nas filmagens, é possível ver o momento quando um homem supostamente armado com uma arma de fogo, trajando uma camisa moletom e um capacete, entra no estabelecimento e, sob ameaça, leva de um atendente do comércio um celular e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. Após o assalto, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado. Por causa da ação, uma funcionária da distribuidora acabou passando mal e foi encaminhada ao hospital municipal. A polícia militar esteve no local e, com informações em mãos, deu início nas buscas pela cidade. Porém, até o momento, nenhum suspeito foi preso.